Música Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso mundo, ao seu mundo, ao mundo que todo mundo deseja estar. Lupa, desvendando a caixa preta do sucesso, Edgar, o portal está aberto, agora vem quem está afim, né? Lupa, nós fizemos questão de colocar aqui as nossas melhores estratégias, o que usamos de planejamento, qual foi a nossa mentalidade, comportamento, as competências, os princípios. Aqui é muito mais do que uma mentoria, Lupa. Aqui está tudo aquilo, o seu DNA, toda aquela... Não vou falar de receita, porque eu acho que receita fica um pouco meio... Não, receita cada um põe um pouquinho de seu molho. Mas é a sua filosofia de sucesso. Mas a base da receita... É a sua ciência de sucesso e a minha ciência de sucesso. Então, aqui é um manual, manual, prático, verdadeiro, sem historinha, sem autoajuda, sem nada. E detalhe, né, Lupa, aqui a gente coloca o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Isso vai te economizar alguns anos ou talvez décadas no seu processo, na sua caminhada rumo aos seus objetivos, metas, sonhos, as suas aspirações. As pessoas ficam assim, ô Lupa, o que é o desvendando a caixa preta, né? O desvendando a caixa preta, e a gente fala sobre isso, né? Assim, o que tem a imagem da caixa preta? O avião cai, aí o cara vai lá pegar a caixa preta para descobrir porque ele caiu. Esse livro é evitar o teu avião cair. Exatamente. E tem muitas pessoas, Lupa, que vão perceber isso com 60, com 70, com 80 anos. No final, algumas não vão perceber. E o que não tem nenhum problema é a idade. O que nós queremos alertar é que o tempo de recomeçar, o tempo de mudar a sua vida, virar o jogo e fazer o que você quiser da sua vida é agora. É nesse momento. Não deixe... Tem aqui uma música que fala, deixa a vida me levar, né? Nada contra a melodia, né? Quem gerencia a minha vida sou eu. Exatamente. Tem uma música do Geraldo Vandré que eu gosto muito que fala, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E agora é essa. O momento é este, né? O que ele vai encontrar aqui nesse livro é muito mais do que a nossa caminhada, os nossos tombos, como que a gente chegou lá, como é que a gente venceu. Mas tem muita coisa de muitas pessoas. Esse livro traz entrevistas extraordinárias. Cada capítulo você vai passar seu celular ali, tem um QR Code e você vai ver exclusivamente entrevistas com pessoas bilionárias, milionárias, capas de Forbes que sentaram aqui conosco e contaram como que elas chegaram lá. Quanto vale isso? Não somente isso. Nós vamos citar aqui alguns nomes. As pessoas mais, uma das pessoas mais influentes do país, a Checo Aoki que foi considerado, as 100 mulheres mais influentes do país, também capa da Forbes, dona de uma grande rede de hotelaria, né? É uma das pessoas que nós entrevistamos. Não é só isso. A gente, esse livro traz as competências básicas pra você chegar lá. Esse livro explica... E não precisa mais disso, né? Não é? Aqui já tá todas as competências que ele precisa, né? Se você acessando o livro, você vai entender por que que algumas pessoas chegam no sucesso com 25 anos, por que que nascem numa garagem, por que que o cara tem sucesso com 60, porque tem um ativador, amigo. Ativador. Nós vamos falar sobre esse ativador no livro. E aí é o seguinte, o seu botão agora é o botão de vou adquirir o livro. Exatamente. Esse já é a sua primeira ação. A atitude iniciativa faz campeões, ok? Então veja bem, qual é o seu ativador? Se você ainda não sabe, aqui você vai descobrir. Nós vamos te ajudar a descobrir qual é o seu ativador. Desvendando a caixa preta do sucesso de cada um de nós. Cada um de nós tem uma caixa preta. Quem? Cada um de nós tem um sucesso. O sucesso não tem um formatinho, tá certo? O formato de sucesso não é... É, eu estudei aqui, eu fiz MBA aqui, eu falo esses idiomas, logo terei sucesso. Não, não tem nada disso. O sucesso pra cada um. O teu sucesso nesse momento é um, meu sucesso nesse momento é outro. Eu já vendi milhões de livros. Eu não tô preocupado quanto que esse livro vai deixar pra mim. Eu tô preocupado quanto esse livro vai mudar a sua vida. Quanto esse livro vai tornar a sua vida mais inteligente. O quanto você vai... Vou usar a sua expressão, né? Não vou deixar você falar. Você prefere suar em treino ou sangrar em campo. Por que essa analogia, essa metáfora? Muitas pessoas acham que a caminhada também vai ser suave, acordar 10 horas da manhã, trabalhar 5 dias na semana, né? Aquele feriadão de terça e quarta já emenda a semana. Tem muita gente assim, né, Lupa? O que nós estamos, nós vamos mostrar e querendo mostrar é que existe um caminho diferente, mas um caminho possível. Que funciona. Que funciona. De fatos e verdades. E aqui pessoas passam, a gente cita muita gente no livro que a gente conheceu, que são nossos amigos. Pessoas que fizeram aqui questão de participar e entrevistar. Se foi possível pra um, é possível pra você também. Desvendando a Caixa Preta de Sucesso é muito mais do que o livro. É uma oportunidade de transformação na sua vida que independe de você, depender do segredo, do mistério. Não. Aqui a gente abre a Caixa Preta e mostra pra você. Isso funciona, isso não funciona. E por que que funciona e por que que não funciona? Depende de você. O livro tá à disposição em todas as livrarias, no site. Basta você ter acesso. Olha, é um livro que as pessoas estão lendo em uma hora, uma hora e pouquinho. Leitura simples. Estilo ponte aérea. Se você sentar numa ponte aérea do Rio pra São Paulo, você vai matar esse livro. Se você parar de ler no meio do caminho, é porque o avião caiu, filho. E olha, esse livro é que nem, vamos fazer uma analogia com juros compostos, né? Você vai fazendo isso, isso, mais isso, você tem um resultado extraordinário lá na frente. Tem uma frase de um grande autor americano, T. Haver Acker, ele fala o seguinte, Lupa. Se você estiver disposto a fazer apenas o que é fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. Mas se você estiver disposto a fazer o que é difícil, provavelmente você terá uma vida fácil. Ninguém tá falando que a jornada é difícil. Nós queremos mostrar que você precisa fazer o que precisa ser feito. E tá aqui. E bem feito. E bem feito. Aliás, tudo que tiver que fazer, faça bem feito. Aqui nós vamos mostrar como você deve fazer do começo, meio e fim. E se você fizer desse jeito, colocando o seu ingrediente, que é o seu tom, enfim, a sua mentalidade, você vai ver que o resultado, seu molho, seu molho, o resultado vai ser extraordinário. Desvendando a caixa preta do sucesso, chegou a sua hora. É coisa de amigo. O que ele tem que fazer agora, Lupa? Nesse exato momento. Ele, olha, primeiro ele pode ter acesso ao e-book, né? Ele baixar o e-book, que é totalmente gratuito, que você já vai ter uma noção clássica do que é o livro. E depois que você lê o e-book, amigo, eu vou te dizer, a cereja do bolo tá aqui. Você vai correr na livraria, vai adquirir o seu, depois conta pra gente se isso aqui não foi um papo de amigo. Papo de amigo. E amigo, ouvi uma ótima esses fins de semana. Amigo é como estrela. A gente olha nem sempre vê, mas a gente tem certeza que eles estão sempre lá. E nós vamos estar por aqui pra poder acompanhar a sua Jordana. Conto contigo. Desvendando a caixa preta do sucesso. É uma boa, hein? E eu quero só finalizá-lo, Lupa, falando o seguinte. Tem pessoas que acham caro pagar 40, 50 reais no livro e decidem, tomam outras decisões. E, por exemplo, no boteco, no bar, toma lá meia dúzia de cerveja, gastou mais do que 50 reais. E na segunda-feira continua com o boleto atrasado, sem realizar sonho, sem atingir metas, sem andar com o carro que ele quer, sem morar na casa que ele deseja, sem viajar conhecer outros países. Ou seja, qual que é a decisão que você vai tomar na sua vida agora? Sacrifique um final de semana, um dia de bar, de qualquer outra aquisição que você vai fazer, pra adquirir esse livro. Eu tenho total certeza que você vai agradecer você mesmo por ter feito essa melhor decisão, que é a melhor decisão da sua vida. Agora, corre lá. Alimento pra alma. Pra alma, pra mente, pro bolso e pra quem você quiser. Beijo. Tchau.